Contagem regressiva para a edição especial do Balanço Geral nos bairros em Hidrolândia. Na véspera da festa de edição número 144, muito trabalho para deixar tudo pronto e limpinho para o público. A festa é nesse sábado, no estacionamento do Lago Municipal de Hidrolândia. Ronei mora na cidade e deu uma passadinha no lugar onde a estrutura foi montada para conferir de perto como está ficando tudo. Ele aproveitou até para fazer um registro. Maria Abadia, que é fã do Balanço Geral, também fez uma visita ao lugar. E amanhã de novo, né? Na hora que começar já vou voltar aqui, eu e minha família, né? E é aqui em cima desse palco bonito, que já está prontinho, que vão passar várias atrações artísticas. Serão sorteados vários brindes e é de onde também o apresentador Oloares Ferreira vai chamar os nomes dos cinco sortudos aí dos superprêmios. Quem não quer ganhar, né? Tem um caminhão de prêmios da Irmão Soares, o Enxoval dos Sonhos da Enxovais Bem Me Quer, uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica, um show de prêmios oferecido pela Nacional G3 e um ano de compras grátis dos supermercados Tatico. Estou de olho em dois, né? Um ano de supermercado, né? Quem não quer? E o Enxoval Bem Me Quer, né? A construção também é muito boa, né? Qualquer um está de bom tamanho. Qualquer um está de bom tamanho. Ah, seria bom a gente ganhasse o ano de supermercado, né? Ajudaria muito, é o que mais interessou, né? Mantém a dispensa cheia. Isso, mantém a dispensa cheia. Mas tudo só é interessante, né? O balanço geral nos bairros começa às oito horas da manhã desse sábado, com muita brincadeira para a criançada e música boa. Vai com calma, você não está vendo a dor que eu estou sentindo na alma. O ônibus do Hemocentro vai estar durante toda a manhã no evento para quem quiser fazer a doação de sangue. A Vila Pop e a Tectron também já confirmaram presença. A Prefeitura de Hidrolândia vai oferecer serviços nas áreas da saúde e do meio ambiente. Duzentas mudas serão doadas para a população. A gente tem feito um trabalho em toda a cidade em recuperação de nascente e o nosso viveiro acabou que conseguiu muitas mudas de IP. E agora é nada mais justo do que passar para a população nesse grande evento. Pessoal, a gente está esperando todo mundo amanhã, nesse grande evento, em parceria com a TV Record, as margens do Lago Municipal de Hidrolândia, um dos melhores lagos no entorno de Goiânia. Vocês precisam vir, precisam ver o que foi feito nesse lago e participar desse evento. Obrigado. Obrigado.